Bom dia! Bom dia novamente! Pois bem, porque agora a tia voltou para dar mais uma aulinha para vocês. A nossa aulinha de agora será de geografia, certo? E vocês irão abrir o livro lá na página 100. Olha só que legal essa página. A página 100. Pois bem, nós iremos falar de um assunto bem importante, bem interessante, que são coisas que nós vimos ao nosso redor o tempo inteiro. Nós vemos no céu, nós vemos no chão, nós vemos em todos ao nosso redor. Em todo lugar que nós vamos, nós vemos essas coisas. Sabe por quê? Porque foi Deus quem criou e nós temos tudo isso de graça. Vocês já sabem o que é isso? Não? Muito bem! Se você acertou, pois está acertado. Então, nós iremos falar agora sobre os componentes da natureza. Isso mesmo, nós iremos falar sobre os componentes da natureza. Tudo aquilo que compõe a nossa linda, rica e belíssima natureza. natureza. Natureza nós vimos em todos os lugares, né? Como agora, nós respiramos o ar. Um ar que é de graça e que ele é da natureza. Ele faz parte de um dos componentes da natureza, que compõe a natureza. O ar, nós temos ele de graça, não é? E uma coisa que nós não conseguiríamos viver sem. Pena aqui é um dos recursos que estão sendo poluídos. Que está um ar assim, que não é tão puro, de se respirar. Como esses ar, como os ares aqui da cidade. Porque tem muita fumaça, tem muitos carros, muitas motos que exalam fumaça e que acabam poluindo esse ar puro e de graça que nós temos. Mas, se todo mundo se conscientizar, esse ar vai voltar a ser puro novamente. Não é mesmo? Então, vamos dar início ao nosso texto, a leitura da página 100. Em qualquer lugar da Terra, onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço e precisa conhecer o que este contém. Onde se encontra, como se apresenta a sua paisagem, quais as mudanças de tempo, como são as águas e como ele pode agir diante de tudo isso. Então, em cada um, então, não importa o lugar onde nós estejamos. Nós sempre temos que conhecer o clima, saber em que tempo nós estamos. Se é tempo de chuva, de sol, de frio. Como agora, nós estamos num tempo bem quente. Não é mesmo? Está fazendo bastante calor, meu Deus do céu. Então, é sempre importante nós sabermos de tudo isso. O lugar onde nós estamos vivendo, o espaço onde nós estamos habitando. Para isso, ele precisa saber de orientação, relevo, águas, clima, vegetação e a ação do ser humano na natureza. Então, nós precisamos saber essas cinco coisinhas aí. Precisamos saber como é a orientação, relevo, águas, clima, vegetação e a ação do ser humano na natureza. Sabendo tudo isso, nós iremos saber como é o clima, como é o espaço onde nós vivemos. A luz e o calor do sol, a água, o sol, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza. Então, vocês observaram bastante o que faz parte da natureza? Pois falem aí para a tia. Muito bem. O sol, ele faz parte da natureza, um dos principais, não é? Porque ele nos fornece luz, nos fornece calor. Ele está sempre lá no céu, exceto à noite. Mas isso nós já falamos, né? Que ele sempre fica lá no céu. Acontece a rotação e então ele vai iluminar a outra parte do planeta. Mas, enfim, ele faz parte da natureza, sim. Ele é um recurso natural, porque veio da natureza. Nós não precisamos construir o sol diariamente. Sempre vai existir aquele solzinho lá, porque foi Deus que deu ele para a gente, para iluminar, para secar nossas roupas, para nos dar calor. Porque você já imaginou se tudo fosse frio, não existisse um sol? Tem o solo, que é o lugar onde nós pisamos, aquela terra que serve para a gente plantar, serve para nós termos várias arvorezinhas, não é mesmo? Então, o solo também é um recurso natural, um recurso da natureza, não é? E o que mais? A água. A água também é um recurso natural. E nós devemos ressaltar que a água é um recurso natural, mas que ela pode também acabar. Isso se nós não soubermos economizar. Se nós ficarmos o tempo todo gastando sem necessidade. Se nós poluirmos as águas que nos restam, que nós temos água doce, potável, ou até mesmo os rios, as águas que são salgadas. Se nós fizermos isso, nós poluímos essas águas, nós não teremos mais o que beber. E além disso, nós não teremos mais, aliás, os animais, os peixinhos, os golfinhos, as baleias. Não terão onde morar. Porque já pensou como seria ruim morar numa casa suja? Pois é, os animaizinhos, os peixes, os animais aquáticos, eles também não gostariam de morar num lugar sujo assim. Então vamos nos conscientizar. Porque até os lixos que nós jogamos nas ruas ajudam a poluir as nossas águas. Isso mais para as pessoas que têm praia lá na sua cidade, né? Mas mesmo assim, não deixamos de preservar a nossa natureza, os recursos naturais que nós temos de graça para que no futuro isso não se acabe. Alguns recursos naturais são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia e o granito. A areia nós vemos também em qualquer lugar, né? Nós vemos sempre. Então, o que nós devemos apenas, o que nós devemos ressaltar é isso. Nós devemos cuidar bem da nossa água e não poluir tanto nem gastar tanto. Outros como o petróleo, o diamante, são encontrados apenas em alguns lugares do nosso planeta. Então são recursos naturais também. Só que eles são mais difíceis de se encontrar. Por isso que eles são muito valiosos. Vocês já ouviram falar que a pessoa que tem um diamante é uma pessoa muito rica, que recebe um anel de diamante, coroa de diamante. Então, é uma coisa que é difícil de se achar. Então quem tem, tem muita sorte, né? E tem muito dinheiro. Porque ele não é baratinho. Então a gente se encontra só em algumas partes do planeta. Não é coisa que a gente acha igual a areia, igual a água, não. É uma coisa rica, uma coisa que nós encontramos em algumas partes do planeta. Como também o petróleo. O petróleo, ele é que é originado, que origina a gasolina. Nós o utilizamos para abastecer os carros, as motos. Então também a outra fonte, que é esgotável. Se a gente tirar de um lugar, não vai mais criar ali. Por isso que ele é tão raro. Por isso que ele é tão difícil de encontrar. A gente não acha em qualquer lugar. Então quem também encontra petróleo nas suas residências, lá no seu quintal, Então está muito rico. Porque é um recurso muito valioso. Pesquisadores e estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo brasileiro. Dele retiramos alguns minerais, como o ouro, ferro, a prata, a bauxita e as pedras preciosas. Então são outras pedrinhas preciosas que nós encontramos, né? Que os pesquisadores encontraram, esses recursos minerais, lá no solo. São retirados do solo. O ouro, que nós vimos hoje, não é tão caro, né? Nós podemos obter ouro hoje em dia. Só que ele também é um recurso da natureza que é muito valioso. As pedras preciosas, como o rubi, a safira, são outros exemplos. A esmeralda, né? São outros exemplos de pedras preciosas. E o ferro também é bastante utilizável, né? Para fazer várias coisas. E a prata. São exemplos também. São recursos da natureza. Tudo isso que a tia citou vem da natureza. Ninguém precisa criar. A nossa própria natureza vai nos dar de presente. Só que como a tia falou, tem uns que a gente encontra com mais facilidade. Tem outros que são mais difíceis de achar, por isso são muito valiosos. Mas não é porque a gente encontra água em qualquer lugar que nós devemos desperdiçar. Correto? Porque a gente encontra em qualquer lugar, mas também ela pode acabar qualquer dia. Certo? Se nós não cuidarmos direito. Ela pode acabar um dia. Então, para isso, falando nisso, a tia vai passar a atividade de cada de vocês. Que vai ser o quê? Vocês irão pesquisar, se possível for. Se não for possível, vocês pesquisarem alguma coisa, alguma forma de vocês preservarem a água. De vocês não poluírem a água. Então, assim, ah tia, como é que eu posso ajudar a conservar a água? Não jogando lixo na água, não jogando lixo na rua, não gastando. Então, você vai ilustrar. Você vai fazer uma ilustração sobre essa maneira de conservar a água. Certo? Você irá ilustrar. Você pode fazer um desenho, ou então você pode pesquisar na internet e mandar para a tia uma foto. Certo? Você vai mostrar maneiras de preservar a água, de conservar a água, de não poluir e de não gastar essa necessidade. Então, vocês irão fazer essa ilustração, vão dizer para a tia uma forma. Criar uma frase bem bonita sobre a importância da água e irão mandar no PV das tias. Combinado? Vocês podem fazer isso? Muito bem. Então, meus amores, até a próxima aula e tchau, tchau.